Olá, estamos começando mais um TV Campus Entrevista. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor Ronay Rocha, professor da UFSM, do Departamento de Filosofia. Professor aí há mais de 40 anos da UFSM, não é professor? Bem-vindo ao nosso TV Campus Entrevista. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Professor Ronay Rocha lançou agora em agosto de 2017 o livro Quando Ninguém Educa, questionando Paulo Freire. E é sobre este livro que nós vamos conversar. Bom, bem-vindo, professor. O livro acaba de ser lançado pela editora Contexto de São Paulo, com duas mil cópias e já está numa reimpressão. Recebi hoje a notícia. Coisa boa, né professor? Sinal que realmente o livro já está provocando reflexões, não é? Com certeza. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, professor. Quando Ninguém Educa, questionando Paulo Freire. E qual a proposta desse livro? Esse livro, na verdade, é a síntese de ideias, conceitos e posições que eu venho elaborando, eu diria assim, há 10, 15 anos. Eu tinha muito material pronto, muita coisa pensada. E em 2015 eu achei que estava na hora de reunir isso, num livro. Usei como pretexto, ou momento, a discussão que se fazia em 2015 sobre a base curricular nacional, que até hoje está sendo discutida, a base do ensino médio, por exemplo. Então, aí coloquei em mãos à obra, na verdade, a redação, a redação, assim, do material todo, como eu já tinha muita coisa sendo pensada há muito tempo. Me tomou dois meses ininterruptos, assim, eu trabalhei, eu trabalhava absolutamente o dia inteiro, assim. E foi assim que foi surgindo o original, que na verdade não tinha esse nome, não tinha essa... O título era outro. Esse título foi surgindo, assim, ao longo do tempo, na medida em que o livro começou a ser avaliado. Algumas pessoas tiveram uma reação, assim, muito... Muito forte com essa ideia de questionar, provavelmente, aquele que é a grande referência, a maior referência na pedagogia brasileira, né, que é Paulo Freire. Então, ficaram assim e fizeram comentários, assim, que na época eu acho que me mexeram muito, assim, sabe? Me tocaram, me tocaram muito e foi quase que, assim, num gesto, assim, de ímpeto que eu pensei na frase que o Paulo Freire escreveu na Pedagogia do Oprimido, que é Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens educam-se uns aos outros em comunhão. E dessa frase é que surgiu esse título, Quando Ninguém Educa. Por que, digamos, usar essa frase que, inclusive, elimina o resto da frase do Paulo Freire? A ideia é de que essa frase, ela é completamente correta quando você pensa sobre a relação do, por exemplo, do educador que é professor de alfabetização, que é um alfabetizador, de adultos. Porque ali são dois adultos e a relação é uma relação que tem que partir de um princípio de horizontalidade e de respeito. Mas ocorre que, com o passar das décadas, esse tipo de conceito acabou sendo exportado, de alguma maneira, às vezes mais, às vezes menos, como inspirador para a educação como um todo. E aí não funciona. Aí não dá certo. Se ninguém educa ninguém, não vai dar certo na relação do pai com o filho, na relação do professor do ensino fundamental e assim por diante. Então, eu resolvi, assim, tornar o livro um livro, assim, um pouco mais provocador para que ele estivesse um pouco à altura do problema, dos problemas que nós vivemos hoje, da educação. Na verdade, não se questiona Paulo Freire, mas se reflete como se está aplicando os conceitos dele no ensino fundamental? Sim, no meu caso, sim. O chamado questionamento de Paulo Freire é muito mais uma discussão, em primeiro lugar, sobre a forma como ele tem sido recebido ao longo do final do século passado e ao longo do agora, do século XXI, como é que ele tem sido lido, como é que ele tem sido recebido. Claro que existe um outro tipo de crítica ao Paulo Freire, que eu chamo de crítica de baixa complexidade, para ser, assim, diplomático, é uma crítica de baixa complexidade, porque ela simplesmente procura dizer duas ou três frases, assim, Paulo Freire era isso, era aquilo e tal. Não é esse o meu objetivo. Eu acho que o Paulo Freire tem uma obra muito grande, muito complexa, ela tem que ser conhecida como um todo. E o tipo de crítica que eu faço no livro, ou questionamento, digamos, que eu faço, ele exatamente visa fazer uma espécie de balanço da obra do Paulo Freire, como até hoje, a meu juízo não foi feito. Não foi feito um balanço, assim, que a gente veja os conceitos dele como tendo toda uma dinâmica de evolução, que tem alguns pontos que não estão muito esclarecidos, que são pontos cegos e tal. E isso é uma tarefa, digamos, que eu acho típica do trabalho que se faz numa universidade. Então, o meu livro é, queiram ou não, de fato é um livro acadêmico, é um livro complexo, pelo menos é assim que eu o vejo, cabe ao leitor julgar. Ele tem esse lado, não é só esse lado que tem, tem outros também. Mas é essa a ideia, muito mais conversar sobre a forma como ele tem sido lido, do que simplesmente dizer, assim, duas ou três palavras fáceis. Não tem isso no livro. Bom, a gente fala aí sobre professores do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino na universidade. Tem alguma abordagem sobre a formação dos professores no livro? Como é que está a formação dos professores no país hoje? Se reflete sobre isso? É, eu acho que uma maneira de entender o livro também é essa. De certa maneira, todo livro tem um objetivo, ou tem uma espécie de moldura, um pano de fundo, que discute o que aconteceu com a formação de professores e com a pedagogia brasileira dos anos 70 para cá. Então, eu tive que falar de Paulo Freire porque você não compreende o processo pedagógico brasileiro e a história da pedagogia sem uma referência à obra dele. Mas não é só isso. Na verdade, o tipo de discussão crítica que eu tenho no livro é muito mais com o que aconteceu com a teoria pedagógica, a teoria do currículo e com a forma como essas teorias acabaram enviesando a formação de professores. Basicamente, resumindo de uma maneira muito grosseira e correndo o risco de ser muito mal compreendido, vou confiar nos nossos ouvintes que vão comprar o livro e vão ler, porque tem muita gente que, tipo assim, não li e não gostei, só porque fala em crítica a Paulo Freire. Com esses leitores eu não estou preocupado, evidentemente. Se você não leu e não gostou, o problema é seu. Houve essa espécie de enviesamento, assim que, então, voltando ao ponto, que politizou excessivamente a educação. Ela ficou excessivamente sociologizada, excessivamente politizada. Na época isso foi importante, era um contraponto que nós fazíamos a um excessivo tecnicismo. Mas isso tem durado demais e não tem havido, a meu juízo, uma análise disso, uma análise séria que eu procurei fazer. E foi esse espaço que o livro procura ocupar, ou seja, de discutir o que eu chamaria, então, resumindo, voltando à tua pergunta, uma espécie de enviesamento na formação de professores com excessiva dimensão de tipo político-social. Certo, professor. Bom, o livro tem duas partes, né? Nós temos aí três partes. Vamos falar um pouquinho sobre essas partes, então, aí no início, toda essa questão teórica. Perfeito. O livro começa com uma brincadeira que eu faço com o leitor, que é, eu imito um parágrafo de um grande, de um texto que teve muito impacto no final dos anos 70, que foi um texto sobre o valor universal da democracia. Um texto escrito por um comunista, Carlos Néstor Coutinho, que diz assim, olha, eu sou comunista e tal, mas agora, para nós, a democracia sempre foi uma coisa assim, meio estratégica e tal, e agora acho que está na hora dos comunistas fazerem uma autocrítica e professarem a sua fé no valor universal da democracia. Isso foi em 79, né? Eu tento mostrar, na primeira parte, de que maneira tem o equivalente disso na pedagogia, em que a pedagogia, ao se politizar excessivamente, ela começa a diminuir o que eu chamo de valor universal do conhecimento. Porque o conhecimento passa a ser como que enviesado pelos valores de classe, entende? Por esse tipo de posicionamento político. Isso não é legal. Isso não é legal, isso tem consequências, assim, que não são... Nós estamos vendo hoje, em toda essa briga ideológica que tem, às vezes, politizando excessivamente a escola, né? Então, ele começa, essa é a primeira parte, né? É uma parte mais teórica, assim, que tem momentos, talvez, mais complexos, menos complexos. Tem um outro momento, uma outra dinâmica no livro, em que eu dou exemplos concretos disso na legislação brasileira, né? Como é que eu posso provar, porque eu não podia dizer isso sem mostrar as provas. Então, tem uma parte do livro, assim, meio chata, que é onde eu fico falando das leis, onde fica evidente, assim, essa espécie de enviesamento de leis, pareceres, estudos e tal. Então, tem, digamos, essas duas partes que são... E tem uma parte final, que é quando eu digo, assim, se você não está muito interessado em legislação e teoria, leia a terceira parte do livro, que é uma parte, assim, da qual eu gosto muito. Alguns amigos meus, leitores do livro, não gostam, porque eles acham que é muito sentimental, assim, muito... Porque aí, de fato, eu falo muito, escrevo muito mais com o coração, falando da escola, mais um ponto de vista, assim, de primeira pessoa, como se eu fosse a criança, como se eu fosse o professor. Porque eu tenho experiência com ensino... Eu trabalhei com alfabetização de adultos, eu trabalhei com a professora Esther Gross, no GEMPA, eu fui ao Cabo Verde, na mesma cidade em que esteve o Paulo Freire, trabalhando, eu estive trabalhando também com alfabetização de adultos. Eu não escrevi esse livro de um lugar somente acadêmico, né? Eu já trabalhei com alfabetização e já fui professor de ensino médio. Então, a parte final é um pouco isso, assim, essa ideia de a gente falar da escola em primeira pessoa. Porque, às vezes, o que nós fazemos na universidade é uma conversa sobre escola em terceira pessoa. Ah, escola, eles lá e tal, e tal, e tal. Então, o leitor do livro, assim, se ele quiser, tiver esse tipo de interesse mais pessoal, eu digo assim, comece pela terceira parte do livro. Tá bem, professor. Bom, quem quiser comprar o livro, então? Editora Contexto, temos ele disponível online também? Felizmente, o livro é distribuído nacionalmente. Santa Maria tem na Sesma, tem na Livraria da Mente, tem na Atena, em todos os lugares. Ele é vendido pelo site da Amazon, da Cultura, da Saraiva, e a distribuição dele é nacional, né? Todas as grandes livrarias têm o livro. Então, digamos, essa desculpa não funcionava. Tá aqui com a gente o livro, olha só, pessoal. Quando Ninguém Educa, né? Questionando o Paulo Freire. Professor, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no TV Campus Entrevista. Acho que já deu para ter uma ideia do que o pessoal vai encontrar nesse livro. O pessoal deve ter ficado com vontade. Eu fiquei. Obrigada, então, professor, pela participação. E você confere a programação da TV Campus no canal 15 da NET e nas redes sociais. Até a próxima.